É bom ficar isolado em contato com a natureza, refaz as nossas energias, ouvir os pássaros, a água, abrir a porta do trailer e ver só o mato. Mas depois de alguns dias, é bom também ver gente. Eu acho que tudo é uma questão de equilíbrio. Afinal, somos seres contraditórios na maioria do tempo e buscar nosso próprio equilíbrio talvez seja a chave para a felicidade. Para esse impasse, a Defesa Civil divulgou três trajetos alternativos para quem segue o litoral-plancão, a Serra do Rio do Mar, que aumentem muito o percurso. Mas nesse caso, é uma das alternativas apresentadas enquanto a Serra do Porto Branco estiver interditada. Nós estamos a caminho de gramado. Aí a gente estava saindo lá, saímos do camping, né? Onde vocês viram o episódio anterior? Lá em... quem não assistiu, não assiste o vídeo. Lá em Bocaina do Sul. Só que você sai do asfalto e para chegar no camping, você anda uns 13, 14 quilômetros. No meio de uma floresta lá, enfim, é longe. E no meio tinha uma bifurcação. E na volta, a gente pegou a bifurcação para o lado errado. Eu estava quase sem combustível. E por onde a gente veio, saí exatamente no posto, na entrada da cidade. Só que na volta, a gente pegou a bifurcação errada. E aí nós fomos no sentido Lages, que é o sentido que a gente precisaria ir mesmo, mas pulou o posto, né? E dali de onde a gente saiu para Lages, é longe do Padedel. Tinha, sei lá, uns 30 quilômetros. E aí, ó, o combustível estava piscando aqui. Esse combustível acabou, você vai ficar na estrada, você vai morrer, não vai dar. E a gente desesperado aqui, mas aí no fim, consegui chegar, ó, no osso. Mas deu. Enchemos o tanque, o diesel está até aqui, pãozinho de queijo agora, ó, estrada. Por umas 5 horas e meia até Gramado. Ok? Vamos lá. Então, vou contar uma engraçada. De madrugada, eu levantei para fazer um xixi. E ontem choveu, né? E feio, o tempo feio e tal, choveu, depois passou. Só que de madrugada eu acordei e aí eu olhei para a janela e estava uns... Sabe aqueles relâmpagos? Longe, sem o barulho, você não ouviu o trovão, só o relâmpago. Falei, pô, você vai vir mais chuva. Aí deitei, fiquei olhando. Daí a pouco o relâmpago começou a ficar verde. Não, era relâmpago. Os vagalume. Onde tem uma invasão de vagalume à noite. Ali tem bastante vagalume. E eu não sei por onde que eles entraram. Não sei se a hora que a gente abriu a porta e eles entraram. Eu sei que ficaram dois ou três vagalume dentro. O gato ficou louco. Caçando vagalume dentro do treino. E aí eu estava lá fora, ali perto. E eu achei que eram os relâmpagos, mas não era. Era mais vagalume. Você é burro, cara? Que loucura. Como você é burro. Opa! Roubaram o hífen, hein? Roubaram o hífen, hein, seu prefeito? Está faltando hífen aí, hein? Bem hífen vindo. Eita, nós, hein? Está faltando hífen, ó. Bem-vindo, gente. A entrada da Bruxa. Parque de diversões, Adair. Olha, Pitos. Pitos. Museu. Primeiro, Muzã. Todos os bichos no Brasil. Peguem-o! Quanto para nós? Cansei, véi. Três horas da tarde, saímos oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, sete horas. Chegamos. Bom dia, trailerandos. Tudo bem com vocês? Estamos aqui agora em Gramado. Chegamos ontem. Putz, um prego, uma viagem cansativa, sete horas. Aí chegamos aqui, como eu falei, deu um problema lá no engate. Vou mostrar aqui para vocês. Soltou. O que segura esta bola é este parafuso aqui. Aqui é um parafuso. Uma porca, esta porca. Esta porca de 40 milímetros. E ela soltou, eventualmente precisa de um reaperto. Mas a gente nunca deu reaperto. Então, não dava para puxar o trailer assim. Aí eu saí ontem e vim aqui na oficina. Tem uma oficininha aqui no camping. Bom dia. Bom dia. Mas, não tinha chave deste tamanho. Ninguém tem a chave de 40 milímetros. Não existe chave. Só fabrica porca. Chave para apertar. Eu não sei. Acho que o cara que inventou esta porca foi o cara que instalou isto aí. Corri as lojas para ver se eu achava suquete. Nada. Ele tinha uma chavinha meia boca lá. Dei uma apertadinha só para não ficar balançando. Porque eles vão passear na cidade. Depois eu vou ver se eu passo na oficina. Enquanto as meninas vão ver chocolate. Eu vou procurar a oficina para ver se alguém me dá um help aí. É isso aí. A saga continua daqui. Então, trailerados. Estou aqui no centro de Gramado. Deixei as meninas ali na rua coberta, no centro. Vamos passear, ver chocolate, escambau. E aí agora eu vou atrás de um mecânico para ver se eu conserto o engate. Então, vamos ver. A minha saga agora é achar alguém que tenha essa chave de 40 milímetros. Se eu consertar a porca deste tamanho que soltou. Vamos lá. Vamos ver. Estou com fé que vai rolar. Vamos embora. Então, pessoal. Procurei no Google. Cheguei aqui na Marco Diesel. Oficina é marcodiesel.com.br Só pesado. O rapaz super gentil disse que vai lá, foi caçar alguém para me ajudar, catar ferramenta. Fica à vontade. Fica à vontade. Pode. Se quiser entrar aí, pode. 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 Não sei o que é. Pode ver como é que ficou. Não, pode. Pode sentar, ligar aí. Fica à vontade. Uma mão lava a outra aqui, ó. Como é que você chama? Lucas. Lucas. Ah, o Lucas vai quebrar o galho com um soquetão aqui. Precisa arrumar um trem desse, né? É só o trem. É ali? Está girando, está girando. Não. Não pegou mais a lente. Aqui, ó. Espera aí. Vou botar a câmera aqui, se não dá para fazer camera man e mecânico no mesmo tempo. Deu, hein? Deu. Não deu nada. Vocês viram, né, trailerandos? Eu tentei mostrar, desci com a camerazinha para não fazer muito escândalo lá e tal. Meu, o cara atendeu com um baita sorriso. Na hora, foi, catou um funcionário, pegou, mandou ele pegar a chave, ele pá, foi lá, babá, babá, babá. Com sorriso, olhou, falou do carro, ele não conhecia o modelo da caminhonete, quis dar uma olhadinha. Falei, pô, fica à vontade, entra aí se quiser ligar, quiser dar uma volta, se quiser ficar para você, velho. Foi muito, muito gente boa, cara. Olha, parabéns. Precisando, já sabem onde procurar aqui, tá? E é isso. Aí dei uma caixinha para o menino lá que fez a força, que estava lá, pegou na graça, ficou todo feliz também. Dei 10 pila para ele, nossa, ficou felizão. E é isso aí. Acho que não deu. Entre largar as meninas e estou saindo, deu 5 minutos. Olha lá. É aqui perto, perto da Elastão, agora peguei o endereço da Elastão e vou lá para o centro outra vez. Joia. Estamos aqui, aonde? Na Rua Coberta. Rua Coberta é uma rua que é coberta. Tem restaurantes e tal, e elas foram nas lojinhas de chocolate. O que você descobriu nas lojinhas de chocolate? Que eles dão chocolate para experimentar em todas as lojas. E você entrou em todas as lojas? Isso, e a gente não comprou nada. Mas já se entupiram o chocolate? Já. E você, comeu também? Comi, lógico. E agora vamos voltar, qual é a melhor? Não sei o nome, mas ela sabe. É do outro lado da rua, aqui tem uma, eu não lembro o nome, mas a gente vai lá. E lá é o bom? É o bom. Então vamos embora, vamos comprar chocolate. E eu não experimentei nada ainda, não experimentei nada ainda, que eu estava atrás de mecânico. Vocês viram, né? Agora eu vou comer. Segura essa mulherada atrás de chocolate. O fogo é descendo. A deplina invadindo. O centro é uma graça, né? Tudo bem cuidado, cheio de flores. A loja aqui é 70% é chocolate. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Chocolateira, chocolateira. Lá que atrás tem as barrilhas. Atenção, chocolateiras em geral. Dona Diana tem a dica, as manhas do chocolate, qual que é, Diana? Então, as manhas... Primeiro. É, primeiro, entre em todas as lojas, experimente e veja qual chocolate que você mais gosta. Ele sempre tem pra experimentar lá. Uma mostrinha, papapá. Segunda manha. Se você gostou de algum, presta atenção no tamanho da embalagem, porque tem uns lugares que tinham lá mega promoção, 10 barras por 20 e poucos reais, mas a barrinha era muito menor do que nos outros lugares, que tinha até chocolates melhores e eram o mesmo preço, só que com muito mais chocolate dentro da barra. Então, presta atenção. Então, pega a calculadora do celular que todo mundo tem, faz as continhas lá de quanto sai por quilo, mais ou menos, ou qual é o tamanho da barra e vê. Porque, às vezes, vale a pena, até dentro da mesma loja, né? Pegar uma barra maior, uma embalagem que tem mais, uma embalagem de pegar solto ao invés de pegar no conjunto, né? E outra dica é que eles vendem também as aparas, que são... Eles vendem as barrinhas e pra elas ficarem bonitinhas eles cortam e depois eles vendem as aparas por quilo também. Então, é um legal pra ir beliscando assim, que é sortido, né? Beliscando. É, pra ir beliscando, ó. Chocolatinho. E tem vários sabores misturados aí, dá pra experimentar um pouquinho de tudo. É isso aí. E é claro, não deixe de levar as barrinhas dos seus sabores prediletes. Muito bem. Anotado? É isso aí. 2h56. 3h da tarde. Não, não almoçamos, só tomamos café. Comemos um pastel. Acabou. Agora? Café colonial. Café colonial. Vamos tirar a barriga da miséria. Vambora, vamos comer. Vou mostrar pra vocês o café colonial de gramado. O que que rola? Muito bem, chegamos então no café colonial Bela Vista, que é um dos mais tradicionais. Desde 1972, ele preserva as tradições italianas e alemãs, com bastante comida na mesa. E aí, vamos lá. Vamos papá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Pera, além de tudo aquilo, ainda tem sorvete. Tudo isso aqui, ó. Ó. Pelo amor de Deus. 3, 2, 1, ação. Ok, vou falar alguma coisa. Vai, gente, ó. Então, acabamos de sair do café colonial. Estamos rolando. É. Meu Deus, como comer. Vai, vamos tentar lembrar. Por favor. Pães, geleias. Bolo. 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 Sorvete. Sorvete. Sorvete salgados. Bolo. Bolo de queijo. Bolo de queijo. E aí a mulher ainda ia passando Quer não sei o que, quer não sei o que lá Aí tinha geladeira com mais tortas Então, aí tinha geladeira Tinha sorvete que você podia pegar Tinha as tortas E aí tem café também, pra quem quiser Tem café, suco, vinho Tinha vinho tinto A gente não tomou Só pediu vinho branco geladinho E nem o vinho tinto Não aguentamos tomar Não é vinho colonial, é um vinho bom Aqui eles tem aqueles vinhos que eles chamam de colonial Que é tudo pequena uva não vinífera Aqueles vinhos do padre, aquelas coisas Mas esse tava um vinho seco, gostoso, né? Gostoso, gostosinho E tomou duas jarras de vinho Suco de uva, é Uma jarrona de suco de uva E aí o sistema interessante é o seguinte A dica é o seguinte, é tipo um rodízio Não é só aqueles pães, se você quiser mais, você pede mais Elas quiseram mais polenta Tava uma delícia Traz mais polenta, traz Vai pondo, é um rodízio de comida De tudo que é tipo Doce, salgado, bebida A gente faz uma mistureba de doce com salgado Já tá pondo carne de porco com geleia de damasco E bolo com frango frito E pelo amor de Deus Mas olha, vale a pena É uma experiência gastronômica exagerada Mas é pra experimentar Então aí você vai sem almoçar Tranquilo, já faz um almojanta Aí dá pra fazer legal É isso aí E agora nós vamos pro trailer Vamos ver o que sobrou do gato Porque a gente largou ele trancado no trailer de manhã Com comida, água E saímos pra passear o dia inteiro O gato eu acho que sobrou Vamos ver o que sobrou do trailer É São 16h49 É, ou seja, quase 5 horas da tarde E a gente saiu, era o que? Umas 8? Não 9 9 Então Saímos 9 E estamos voltando agora E vamos ver lá O que sobrou Esse foi o nosso dia em gramado Se você curtiu Deixa o seu like Segue a gente no Instagram Que papai vai deixar aqui na tela Bem grande Aqui ó Desse tamanho Tá? E se você não assina o meu canal ainda Se você não conhece os nossos vídeos Assista os vídeos anteriores Nós estamos viajando de trailer Pelo sul Santa Catarina E Rio Grande do Sul E compartilhe com os amigos E a gente se vê no próximo vídeo É isso aí Bye Bom Depois desse mergulho Na gastronomia de gramado Nós procuramos Curtir um pouco mais A cultura E o lugar em si Tá certo que a chuva Atrapalhou um pouquinho Mas nada que nos impedisse De conhecer mais Desse paraíso Que é o Rio Grande do Sul Mas isso Fica para o próximo vídeo Até lá Tchau 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 Tchau